O tema saúde voltou a repercutir na Câmara Municipal. O vereador Luiz Lacerda denunciou mais uma vez as ingerências ocorridas no hospital macro-regional. Segundo o vereador, consultas para pacientes oncológicos estão sendo afetadas na unidade por conta do que chamou de interferência política na unidade. A diretora do hospital é pré-candidata à deputada estadual e estaria negociando politicamente os atendimentos. Seu presidente, ultimamente tem acontecido de tudo no macro-regional. Agora tiraram a questão da oncologia. É um setor independente da regulação do macro. Mas agora estão tirando as consultas dos pacientes oncológicos para consultar outras pessoas de outros lugares. São isso que é inadmissível, esses acordos políticos estão atrapalhando a nossa saúde. Oncologia tem direito adquirido. Primeiramente tem que se marcar a consulta dos pacientes oncológicos. E sim depois, quando sobra vaga, aí entra outros pacientes para fazer biópsia e fazer uma consulta do pré-câncer. Mas lá está acontecendo ao contrário. Lá, ao invés de ser atendido paciente oncológico, está sendo atendido outros pacientes em consulta. Isso é inadmissível, seu presidente. Já o vereador Gentil Oliveira fez questão de lembrar sobre a nova variante Omicron, que já apresenta casos no Brasil e com disseminação muito rápida. O parlamentar frisou que mais de 80% das pessoas que estão morrendo vítimas da covid-19 são aquelas que não se vacinaram e reforçou a necessidade das pessoas tomarem a primeira e a segunda dose da vacina. De cada 10 mortos, 8 não são vacinados. Na ordem do dia, a Câmara Municipal também aprovou a indicação de projeto de lei que cria diárias para representantes de conselhos de direitos e também cria o Fundo Municipal da Pessoa Idosa.